Música Fala galera da Game Club, tudo tranquilo? Eu, Nelson Iraola, estou aqui, sozinho Faz tempo que eu não faço review sozinho, né? Mas hoje não tem ninguém pra me acompanhar Só a Andressa que está filmando, tem como ela participar E hoje, eu vou trazer um fumo que eu comprei pra minha noiva A Isabel, porque ela adora A gente experimentou uma vez na casa do Mutreta E ela gostou e fez eu comprar Eu, sinceramente, não gostei da primeira vez que eu fumei Não sei, algum idiota que preparou, preparou muito errado Porque ficou horrível Se o idiota que preparou está vendo isso, me avise Mas eu preparei de novo pra experimentar Pô, e o fumo me agradou Vocês vão ver o porquê O fumo é o Arena Blackjack Esse fumo Arena É da linha Alfaker, tá gente? Ele é a linha Premium Da Alfaker É uma linha nova deles aí, recentemente Eles criaram essa linha, provavelmente só vão perder no mercado E fizeram essa linha aqui Arena A embalagem dela é muito, muito, muito legal Ela veda bem o fumo, que é importantíssimo Não deixa vazar Vem numa latinha Porém, dentro da latinha Tem um plastiquinho Um potinho de plástico O que é super prático Porque todo mundo sabe que as latinhas enferrujam com o melasso do fumo, né? E com o plastiquinho dentro não vai ter esse problema É um fumo com corte grande Não é corte pequeno Um corte grande Porém, você não acha nada de galho As folhas são bem pequenininhas Tem um corante também Pode ver que está avermelhado Corante avermelhado Bastante melaço É outro padrão, né? Realmente não é igual o melasso ao alfáquer O alfáquer que já é um fumo bem melado Porém, essa linha Arena Eles são bem mais melados, ó Um simples colocar de dedo Percebemos Bem docinho O fumo tem cheiro Basicamente de frutas vermelhas Tem cheiro de frutas vermelhas É bem gostoso o cheiro Bem agradável Não é enjoativo Não é um cheiro forte É bem gostosinho O que eu posso falar mais do fumo? Assim, antes de começar a falar do sabor Ele é conhecido por nós aqui Que começamos no fumar ali Como sete belo Porque ele lembra realmente o gosto da bala sete belo Ele é bem próximo ao gosto da bala A fumaça dessa linha Arena Da alfáquer Ela é bem próxima da alfáquer Não é uma fumaça extraordinária Mas faz uma fumaça muito legal Muito boa mesmo Bem satisfatória Só falando do meu setup Estou aqui com o meu barri-há Que faz tempo que eu me apressei nas reviews A nova no Rose, né? Que é aquela que eu ganhei na unboxing Essa aqui é do Andrei Eu dei pra ele Estou usando Vamos falar um pouquinho do gosto do fundo Como eu já disse aí Ele tem muito gosto Da bala sete belo Aquelas balinhas vermelhas Todo mundo conhece balas sete belo Não tem nem por que ficar explicando o sabor Todo mundo já experimentou essa balinha Tenho certeza Quem não experimentou vai em qualquer mercado e compra Eu acho que a gente associou com sete belo Porque o Black Jack Tem desenho das cartas, né? Tem o nome de um jogo Que é o Black Jack Provavelmente pode ser até... Eu não pesquisei na alfáquer Eu não sabia nem onde achar essa informação Provavelmente nos sites gringos Nos fóruns gringos Eu vou achar Eu vou dar uma pesquisada depois Quem sabe eu deixei escrito embaixo Mas ele provavelmente sim Pode ser que seja da linha da bala mesmo Agora eu me peguei aqui na pergunta Será que a bala sete belo Vem de fora? Tem lá fora? Não sei Devia ter pesquisado antes de falar Mas tudo bem O gosto é sete belo Porém ele ainda tem um pouquinho de cítrico De fundo Provavelmente deve ser um fumo de frutas vermelhas Tem fruta vermelha que puxa um pouquinho Como de repente Pink Grapefruit Que é um cítrico Mas é uma fruta avermelhada Já vi muitas associações de fruta vermelhas Com essa Pink Grapefruit Que é aquela laranja vermelha A gente não acha aqui no Brasil Provavelmente em mercadões Que vende coisas importadas Deve achar Eu nunca achei essa fruta Porém deve ter aqui Os fumos americanos Tem muito dessa Pink Grapefruit Dessa frutinha E puxa Provavelmente tem o cítrico dessa fruta No meio do fumo Porém É completamente Percebível o gosto De amora E morango Amora não É frambuesa Desculpa Frambuesa e morango É frambuesa, morango e pink Grapefruit Provavelmente são as três frutas misturadas Eu acho Não tem especificação aqui na latinha Aliás Isso deveria ser feito Uma coisa que eu observei há muito tempo Nenhuma lata de fumo Vem especificando O que é exatamente Que vem composto Por exemplo Quando você compra um fumo de laranja Você sabe que é de laranja Mas quando você compra um fumo Escrito Black Jack Pô Eu não vou fumar baralho Eu quero saber do que é escrito As marcas devem começar a colocar isso Do que é composto o fumo Bom Isso é legal Porque pelo menos A gente deduz aqui E faz as reviews Mas o fumo é basicamente isso Frutas vermelhas com toque cítrico Ele é bem gostoso Como eu disse Eu não gostei muito Da primeira vez que eu fumei Porém hoje É um fumo que Realmente subiu muito No meu conceito Ele é muito gostoso Ele é bem Leve Não é aquele fumo enjoativo Aquele doce Aqueles fumes de fruta vermelha Normalmente são doces Injoativos Eu Particularmente Não gosto mais Eu gostava muito De fumo de fruta vermelha Blueberry Se fumo doces Mas ultimamente Eu não ando mais fumando Fumo assim Não sei Eu acho que enjoei Do sabor Mas esse aqui eu gostei Esse aqui eu acho Que eu compraria de novo Com certeza É muito gostoso Eu dou uma nota aí Nove Para o sabor do fumo É muito gostoso Para a fumaça Eu dou uma nota oito E para o cheiro Eu dou nota dez O cheiro é muito gostoso O cheiro Quando eu vi pela primeira vez Eu gostei Do gosto não Mudou O gosto também é bom Certo? Não tem opinião De mais ninguém aqui Para falar sobre o fumo Então vocês vão ter que Suportar a minha opinião Até uma nova review Certo? Gente eu não sei mais O que falar Acho que a review Foi bem curtinha né Foi bem básica É mais para falar Um pouquinho aí Do fumo arena Dessa linha nova Da alfáquer Eu vou trazer mais Para experimentar Dessa linha Ela é É uma linha que A embalagem Me agrada O corte me agrada O sabor me agrada Ele aguenta duas sessões A gente fumou duas sessões Então ele segue A linha premium Certo? E eu recomendo Para vocês Comprem Para quem gosta De fruta vermelha Que vocês vão gostar Do fumo Certo? Espero que vocês tenham gostado Ficou curtinha Eu acho que eu passei Todas as informações Se eu não passei Me perguntem Que eu respondo Tá certo? Deixem seu curtir Se você está vendo Um gostei aqui Se você está vendo No facebook No youtube Gente Se inscrevam no canal Aqui em cima Do Narguili Club Certo? Não deixem de se inscrever De participar Do site O site Para quem está vendo Do youtube É www.narguiliclub.com.br Acessem o site Deixem seus comentários No site Deixem seus comentários No youtube E um abraço Para todos vocês Valeu galera Do not É Isso Transcrição e Legendas Pedro Negri